Aquele culto foi maravilhoso, foi alegre mesmo, muito fervoroso, mas aquela senhora sentada bem ali na minha frente parecia me desafiar, ela não fazia nada do que eu pedia, eu sou pregador pentecostal, quer me matar do coração é não reagir ao que eu falo ou não fazer aquilo que eu peço, eu tentei de tudo e nada, aí eu liberei umas palavras de repreensão, tipo, tem gente que não me obedece e depois reclamo porque não recebeu a benção, pois bem, terminou o culto as pessoas vieram me cumprimentar e aquela mulher veio também, ela veio e me pediu oração, então eu disse agora a senhora quer uma oração, por que não reagir enquanto eu pregava, por que não levantava a mão quando eu pedia a senhora não tem fé, a senhora não é pentecostal de verdade, não é fervorosa, e aquela mulher depois de um profundo suspiro, disse, pastor, ontem eu enterrei meu único filho, que foi morto a caminho da igreja com a sua guitarra, por uma bala perdida, eu esmoreci, fiquei envergonhado, me senti o pior dos seres humanos, abracei aquela irmã, pedi perdão e orei com ela, ali eu aprendi uma lição, tem cultos que não conseguimos dar glórias a Deus, não é porque nós não queremos, mas porque não podemos, não conseguimos, a angústia é grande demais, a dor de perder alguém ou alguma coisa ou alguma oportunidade, às vezes nos destrói, a dor de ser traído, passado para trás por quem amamos, nos corrói, dar glórias a Deus quando tudo está bem é fácil, mas adorar a Deus quando o teto desaba sobre a nossa cabeça, quando falta o pão na mesa dos nossos filhos, quando perdemos quem amamos, não é fácil, nem todos somos como Jó, que conseguem dizer, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor, para você que não foi mais a igreja porque perdeu o que amava, ou a você que tem ido, mas fica olhando para o infinito, eu deixo esta palavra, vai passar, não há dor que dure para sempre, acredite, eu tenho experiências, só te peço uma coisa, continue indo à igreja ou continue sonhando, não desista, mais cedo ou mais tarde essa dor vai diminuir e você vai se erguer novamente, se com Jesus é difícil, imagine sem ele, se indo à igreja, estando ao lado dos seus irmãos, da sua família está difícil, imagine sozinho, então força, mais cedo ou mais tarde, Deus vai te abençoar, acredite, eu já passei por aí e sobrevivi, estou aqui, não é fácil, mas é possível, se você gostou desse vídeo, por favor, curta ele, deixe uma palavra aqui e compartilhe ele com outra pessoa, para ajudar outra pessoa a ser abençoada também, um abraço.